Legendas por TIAGO ANDERSON quase 5 horas da tarde ele vem retirando as bostas de novo o Aldo vem dali, relavando pra acabar o dia no canilo acho que é um pouco interessante a galera que cria pra mostrar as suas baias onde os cachorros vivem do jeito que é não tem que esconder não aqui é o corredor pra balunos a gente vai na medida do possível pra ir pra diante esses dias de muita chuva e pouco sol o chão vai dando esse limo aqui na parte de fora que não pega lava jato entendeu? acho que a galera tem que mostrar o que acontece no dia a dia a galera tudo diz que é criador mas quando você fala em mostrar o canilo não esconde esconde danado ninguém vê onde os cachorros vivem parece com um cachorrinho e outro só ninguém mostra que tipo de vida esses cachorros levam se eles tem um bem estar se tem qualidade de vida eu acho que é isso aqui que você tem que fazer eu to direcionando pra ninguém galera pelo amor de Deus falando no contexto geral acho que o criador eu falei isso aqui abrir o canil pra visitação começar e mostrar onde os cães vivem sabe? tenha medo de mostrar e ter cocô não é você mostrar de verdade vai estar no canil aqui agora aqui da bigail tem cocô chega pra lá chega pra lá olha e daí o que eu bordo olha aí cocô aqui cocô ali cocô aqui qual problema? olha tem que tratar velho olha é isso aqui tem que fazer não é vergonha pra ninguém pegar tirar a bochinha pra não ir pro esgoto sanitário e vida que segue o criador tem que mostrar isso aqui onde os cachorros vivem a interação aqui você só vai obter tá vendo? tô dando o canil dela ali só vai obter cara quando você dá pra mim o contrário não vai rolar entendeu? é assim tem que ser pegar os bichos olhar um a um ver que pode estar acontecendo com um com o outro entendeu? se não velho como é que quer dizer aqui criador? bom preparei um um ranguinho aqui especial pro cabido tá? tem fígado de frango e tem três coxas sobre coxa sobre coxa duas coxas aqui mais duas sobre coxa meio quilo de fígado bom tem muita quantidade aqui com certeza ele não vai comer tudo mas eu quero hoje mas eu quero hoje botar um limite maior deixar ele com fome direto uma quantidade maior ali de frango tem 900 gramas de frango e meio quilo de de fígado quero ver a quantidade que ele come depois vou dar o desconto pra mim ter um parâmetro quanto que ele consegue comer à vontade entendeu? tchau 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 olha o filho vamos é pai vou comer para ficar funquinho vai ouvir da botão ele come meio contrariado esse vídeo olha tem um outro aqui ele conhece o cheiro olha o que sofreu caraca nem eu esperava ele comeu bastante ele comeu também dessa vez eu dei só uma coisa sobre coxa agora eu dei 3 3 coisas sobre coxa olha o que sobrou dele o 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